Vem ao vidurro cantar, sua história gozar, seu passado de glória. Vem ao vidurro cantar, sua história gozar, seu passado de glória. Vem, paulistano sorrir, num abraço certinho, a grandeza de agora. Vem, toma a costa da mão, segue em frente irmão, pro futuro entender. Vem, toma a bandeira história, prato júbio na memória, vai paulistano vencer.